Na noite um sopro de vida Sinto corpo curva, mas levanta o coração Brilha nos olhos a lua, enquanto ela não vem A sombra me esconde na rua, tudo bem Alguém gritou aleluia, na estação do trem Sai do peito um grito, nesse dia eu lembro bem Eu quis demais, bem mais, bem mais Eu quis o bem E ela não sabia que eu não tinha mais ninguém Eu quis demais, bem mais, bem mais, bem mais além Meu amor fugia nesse trem As vezes me sinto a perigo, mas nada me faz esquecer No peito acende um aviso, vai doer Meu coração é um disco, quebrado no mesmo lugar Eu quis demais, bem mais, bem mais Eu quis demais, bem mais, bem mais Bem mais, bem mais, bem mais Eu quis o bem E ela não sabia que eu não tinha mais ninguém Eu fiz demais, bem mais, bem mais, bem mais além Eu quis o bem E ela não sabia que eu não tinha mais ninguém Eu quis demais, bem mais, bem mais